Queridos amigos e irmãos, para podermos entender o ministério do Papa Francisco, suas palavras, eu quero ler com vocês a passagem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 9 a 23, que nos fala de São Pedro, desta figura tão importante que Pedro é, e nos fala também de como deve ser o ministério do sucessor de Pedro. Diz Lucas nos Atos dos Apóstolos, no dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas quatro pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. E uma voz lhe falou, Isso se repetiu três vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera quando os homens, enviados por Cornélio, se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia em visão, disse o Espírito, Eis aí três homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes, Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? E responderam, O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar à sua casa e de ouvir as tuas palavras. Então Pedro os mandou entrar e os hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles e alguns dos irmãos de Ijope o acompanharam. No outro dia, chegaram na Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. E Pedro, porém, o ergueu dizendo, Levanta-te, também eu sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse, Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se do estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, Que motivo? Por que me chamastes? Disse Cornélio. Faz hoje quatro dias que eu estava orando em minha casa, a hora nona, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse, Cornélio, a tua oração foi atendida e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia algum a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso, mandei chamar-te logo e felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus para ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer. Então Pedro tomou a palavra e disse, Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o teme e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E a nossa reflexão sobre esta passagem. Nas suas viagens apostólicas, tardias e raras, Pedro se hospeda onde dá. Agora, neste texto, ele está em Jaffa, junto de Simão no curtidor, numa casa perto do mar. Está facilmente encontrável. O seu perfume, para Deus mais adorável do que todo incenso, pode ser sentido por cada nariz pagão e cristão. A tríplice visão de Pedro que segue o anúncio a Cornélio é necessária. Caso contrário, o chefe dos apóstolos nunca teria ido ao encontro de um pagão. Nem nunca teria entendido o cristianismo. Deus está em ação onde não suspeitamos. Amor de mãe e pai pelos seus filhos, ele está presente onde há maior necessidade. Através dos distantes, o Senhor chama a nós, vizinhos, a entender quem Ele é e quem somos nós. Jesus é o Filho que conhece o amor do Pai, que veio para salvar a todos, começando pelos excluídos. E a igreja, como diz sempre o Papa Francisco, não é autocentrada, não deve olhar para si. Ela não chama os homens a entrar, mas é chamada para sair ao encontro de todos. Não são os outros que se adaptam a nós, mas nós a eles. A igreja não é um ouviu onde são fechadas as ovelhas para ordená-las, tosqueá-las e destiná-las ao sacro abate. Jesus as tira para fora de todos os recintos religiosos. E são tantas. Ele faz delas um rebanho que Ele conduz às pastagens da vida. E a vida do homem é a liberdade dos filhos de Deus. Ele é o pastor porque é cordeiro que expõe, dispõe e depõe a própria vida pelas ovelhas. Até Pedro irá aprender a apacentar o rebanho com o mesmo amor que o seu Senhor teve por ele. Pedro, faminto, entra em êxtase. Está fora de si, como Adão quando dele nasce Eva, como Abraão quando se alia com Deus. Ele vê um vaso como uma toalha que contém cada criatura. É o útero materno de Deus. De lá tudo nasce e ali tudo se alimenta e vive. Ele desce do céu e é assunto ao céu como Jesus. O universo é criado por meio do Filho em vista dele e nele. Vida de tudo o que existe. A voz do Pai, seu único rosto na Terra, é o Filho que o escuta. Prescreve a Pedro para fazer o que ele está fazendo. Imola e come. Pedro está matando os pagãos para fazer deles piedosos judeus como ele. A sua relutância em comer é compreensível. Eles permanecem no seu estômago. Não pode digerir as diferenças culturais. Deus, ao contrário, as ama. faz-nos diferentes para que as diversidades sejam lugar de comunhão. Se aceitarmos o outro diferente de nós, aceitamos a ele. O não outro de cada outro e nos tornamos como ele. Isto é, amor que aceita a todos. Pedro não quer ir ao encontro dos pagãos. Obedecer a voz de Deus é uma agonia para ele como para Jesus no Horto das Oliveiras. E Jesus reza em sua sangue para passar da sua vontade à vontade do Pai. Mas Pedro, ao invés, declara por três vezes que nunca fará o que Deus manda. Ele será obrigado pelos fatos. de nós. Ai de nós se nos fechamos em ideias teológicas, nos ritos e direitos. Não é importante ser judeu? Ou poderíamos, não é importante ser cristão ou pagão? Deus é Pai de todos e opera em todos. Aceitando o pagão, eu aceito a sua identidade de pai e a minha de filho, enviado a testemunhar o seu amor para todos. A igreja é sempre tentada de se fechar, de se tornar como que uma seita separada do mundo. Devemos ter cuidado. em vez de criticá-lo para assimilá-lo a nós, nós devemos entrar como hóspedes na sua casa. Assim fez o filho de Deus conosco. As dificuldades de Pedro para superar os seus complexos com relação a um romano eram, até poucos meses atrás, as mesmas, podemos dizer, do Vaticano para aceitar o mundo atual diferente da igreja como um pagão de um bom judeu da época. Os preconceitos culturais são mais fortes do que qualquer fé. São os próprios olhos com os quais nós avaliamos tudo. São valores inegociáveis. Um exemplo, o santo rei Davi foi perdoado por ter assassinado Urias para roubar a sua mulher. Mas se ele tivesse comido uma costela de porco, teria sido um ímpio renegado. Ai de nós, se seguimos as nossas intolerâncias culturais ao invés do mandamento do Senhor. Neste sentido, o Papa Francisco está nos pedindo de ir ao encontro das pessoas, de dialogar com todos, de saber superar as diferenças. Que Deus nos ajude e nos oriente nesta caminhada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.